Você vai conhecer agora neste programa o novo Body Shaper, que a Giga Shopping tem com exclusividade para você. Aquela gordura localizada, pneus, gordura nas costas, barriguinha, não importa como você chama, são terríveis quando queremos usar nossa roupa favorita. Já fiz dietas e exercícios e nada me livrou da forma que ganhei depois de ter tido meus três filhos. Olha só, eu quero me livrar disso. A Giga Shopping traz para você o novo Body Shaper. É o jeito mais rápido de modelar o corpo. Basta vesti-lo e seu corpo ganhará uma nova forma. Desde a linha do busto, o incrível novo Body Shaper remodela confortavelmente todas as suas áreas indesejáveis, envolvendo seu corpo e criando uma silhueta muito agradável. Ele foi desenvolvido especialmente para garantir o seu conforto. O material de microfibra do incrível novo Body Shaper envolve seu abdômen e modela seu corpo. Enquanto os outros modeladores suavizam as gordurinhas para criar outras, o incrível novo Body Shaper modela totalmente seu corpo. Ele não tem fechos de metal nem aqueles elásticos que machucam e garante uma bela silhueta. Ele também auxilia na correção da sua postura, porque com o Body Shaper você ganha uma nova postura imediatamente. Ligue agora e adquira o seu novo Body Shaper pelo incrível preço que aparece em sua tela. É isso mesmo, ligue agora e você terá esse incrível modelador por quase nada. E não é só isso, se você ligar agora você ainda ganha o novo Body Shaper. Novo Body Shaper modela o seu bumbum e diminui seus quadris. Aproveite, ligando agora e adquirindo o segundo kit, você ganha 50% de desconto no segundo kit. É uma super promoção da Giga Shopping pra você. Com o novo Body Shaper eu fiquei sem barriguinha. Uma bela forma, sem barriguinha e finalmente estou confortável e com uma boa postura. Eu estou muito feliz, isso é ótimo. Essa incrível oferta é limitada, então não perca tempo. Ligue agora mesmo para os nossos atendentes para ter o seu novo Body Shaper.